Blinkstore.com a patrocinadora oficial do canal e você tá querendo comprar suas skins montar seu inventário até mesmo vender suas skins com confiança você encontra tudo na Blinkstore com os melhores preços do mercado e uma novidade utilizou no cupom ALLEARTS ou ALLEARTS1 você ganhará descontos em todas as suas compras isso mesmo entre no primeiro link da descrição e aproveite Fala galera sorteio rolando para vocês de uma faca Ursus em parceria com a Blakestore Rick e Toxic entre no primeiro link da descrição e siga o espaço do Glim. Boa sorte! Tá caramba. Ai eu desisto velho. Gustavo, DMX, ó aqui você tem o tamanho e tem GG, tem pra mim, tem pro Gal Cracuda e pro Gal... Major vai ter sorteio mesmo Gal? Vai! Sorteio pau na sua boca. Ah, porra, soltou o que mano? Aí ó, eu fui mó leigo velho, tá vendo? Eu peguei essas daqui que tava padrão, mas tem... Tá BATRO RATO... Ok... . PAULA RATO! . . . . . . . . Avançou bem Bem avançado aqui, me encostaram já Mentira, meu Deus Mentira, isso não existe Isso não existe Esse jogo é uma bola Posta mãe Esse tiro pegou Flash one way ali, só cegou ele Tem a molotov no cima, scout É scout não, é a W do Michel Eita Deletado Você é louco, Pava Todo mundo Voltando em toda a escada Tô voltando fundo A gente vai walk aqui É um Diego Vai entrar junto Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Oh, meu f*** Tap, tap, tap Tchau, tchau 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 Ué? Ué? Ah, não é bem rápido Fique out Ah, era o Harder Ia ser um creep Tudo bem, kill Kill importante Eu entendi quem saiu Que é isso? Que é isso? O que é isso? Desmoquei, liga Smoke Não apelando aí? Dá pra dizer, eu uso Fique em cima 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 Do you have them? Não no no Câmbio Take a spear No meio tem mais ali tira a cara, 10 de lá e tem mais 2 varandas, meio e varanda se ganha já sabe, ganha o round não ganhei nem f*** também acho que não, mas... eu to vendo pela tua cara que não ta confiante não to, paca vida, né véi eu vou arriscar o cara não ir por cima maravilhoso, show me da p*** não sabia que eu tinha ganhado tá nem aí para o cmsu comprar a conduta tá não, tá nem aí véi atualizando o jogo mais que nunca campeonato direto, bagulho rolando tá nem aí, velho nossa jogador falando com a valve no twitter a valve resolvendo as paradas nossa, terceiro já quarto que isso, que isso, Dan que é outra que é outra, eita e aí o Dan mata o churume e o Michel mata o Dan e também mata o Pava tá certo? não porra o que foi? oxe oxe o que que aconteceu? o que que aconteceu, velho? não vi bronca não sei o que assim, tipo, meio Harlem Dations sim, sim e o Gil tem esse porn to be wild é pô, se ele tiver de live ele tá dando dica agora, velho certeza nossa, ele vai plantar pro mercado ele sabe ele sabe ele sabe? vai queimar, Gil mano, ela não escutou acontece o que é que isso, mano? 4 kills clutch velho ela jogou longe, mano é um homem que não quer do fundo bom e aí é é é é é Meu Deus, velho Acredita Atrás do bom Cadê esse 4, mano? Tá em cima do verde Aí fodeu 25 segundos, tem tempo Ah, atirizou Ah, atirizou Ah, atirizou Ah, atirizou Ah, atirizou Ah, atirizou Umu 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 Transcrição e Legendas por Query